Se você está vendo essa pessoa aqui, então a gente está acostumado a reclamar, a falar e não tentar resolver o problema. Com cartazes com frases como o novo ensino médio perpetuará a velha sociedade e educação não é despesa, é investimento, os estudantes se reuniram em frente à escola estadual de ensino médio de Brasil Novo, localizada no interior do Pará, para reivindicar melhorias na qualidade da educação oferecida aos alunos do município. Não somos menores espectadores, somos protagonistas da nossa própria educação e exigimos ser ouvidos, respeitados e considerados. Hoje, nesse momento de unidade e resistência, chamamos pela revogação dessa reforma injusta e excludente. Exigimos a construção de um projeto educacional que priorize a democratização do saber, o acesso restrito, a qualidade sem concessões e a participação ativa de todos os envolvidos. O estudante está se referindo à reforma no ensino médio, implementada no governo de Michel Temer em 2017 e posta em prática durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022. Juntos, continuaremos a lutar, a reivindicar e a garantir que a nossa educação seja uma prioridade. Não é opção, é um dever e ninguém pode fazer isso por nós, a não ser nós mesmos. De acordo com os estudantes, disciplinas como filosofia e sociologia foram retiradas da grade curricular e a comunidade escolar não foi consultada para a formulação e implementação dessa reforma. Iniciei o meu discurso com uma frase que me disseram durante a organização dessa manifestação. Essa manifestação não vai dar em nada. Acredito que todos também já escutaram isso. Até quando vamos deixar esse pensamento paralisar os alunos e toda a sociedade? Se queremos algo, nós vamos lutar. Sabemos que é preciso por melhoras, porém estamos acostumados a procrastinar e abaixar a cabeça para tudo que é imposto. Quem irá para a luta por nós, se não nós mesmos?